Olá, estamos reabrindo hoje o programa Fora de Pauta. Nessa conversa de hoje, a gente traz para um debate extremamente importante hoje da sociedade brasileira e alagoana. Trata-se da desmilitarização, difícil até de falar, da polícia militar. Trouxemos hoje, ele é policial civil, servidor da Secretaria de Segurança e que também é diretor do sindicato dos policiais civis. Estamos aqui com o Ascânio Correia. Coincidentemente, quando a gente estava conversando com o Ascânio, eu descobri que ele tem uma outra pessoa com o mesmo nome dele. Chará. É o Chará. É o irmão da reitora, Valéria Correia, que o irmão dele, coincidentemente, é Ascânio Correia. Eu tenho outro mario agra, sabia? É. Também. Tenho outro mario agra aqui em Alagoas, que é professor. Mas, Ascânio, primeiro um agradecimento pela tua vinda e a satisfação nossa. Mas eu estava vendo aqui, quando você estava se ajeitando, que você trouxe aqui um livro que diz exatamente quem comanda a segurança pública no Brasil. Afinal, quem comanda a segurança pública? Essa é uma boa pergunta, Mário, para a gente começar a debater aqui sobre os problemas da segurança pública. Mas, primeiramente, eu quero dizer que é uma honra estar participando do seu programa, acompanha a sua trajetória como militante social e a sua atuação política durante esses anos. Embora distante, mas sou um admirador dos seus compromissos públicos com a sociedade melhor. Quem comanda a segurança pública no Brasil hoje é uma pergunta bastante importante que a gente tem que fazer para a sociedade, para os especialistas de segurança pública, para os policiais. Porque, para a gente compreender o funcionamento da segurança pública no Brasil hoje, que é um grande problema, a gente precisa mostrar que grupos de lobbies muito poderosos estão por trás desse sistema, que foi construído na década de 80, com a Constituição Federal de 88. Mas o que nós podemos dizer é que são grupos autônomos, separados, mas especificamente são delegados da Polícia Civil, oficiais da Polícia Militar e também delegados da Polícia Federal. São grupos muito poderosos que norteiam, que apontam as diretrizes da segurança pública durante esse período que a gente está vivendo, da redemocratização até os dias de hoje. E nós vemos que a situação hoje é bastante difícil, porque são grupos que não deixam a polícia se democratizar, que a polícia se reformule, que a polícia não seja aquela polícia de 30 anos atrás, aquela polícia da ditadura. Então, esses lobbies poderosos fazem com que o comando seja assim feito. Você estava levantando aí de uma polícia da época da ditadura, de 30 anos. Você consideraria que a polícia, principalmente a militar, ela foi uma linha auxiliar do próprio As Forças Armadas? Foi com esse o objetivo? Isso está na Constituição, né, Mari? Esse é o grande problema, porque na Constituição Federal de 88, que tem grandes avanços na área da saúde, na área da educação, na área da saúde nós criamos o SUI, né? Na área da segurança pública nós permanecemos com a polícia militar, que não foi criada pela ditadura militar, ela foi potencializada, ela foi incentivada e ela tomou a força nesse período, ela cresceu nesse período. Então, a ditadura se utilizou da polícia, de uma polícia, para manter a ordem interna, né? Então, acho que a gente pode dizer com clareza, sim, que a polícia militar foi instrumentalizada pela ditadura para ajudar o Exército a manter os movimentos populares, os contestadores do regime, as populações segregadas, marginalizadas. Então, isso é... Apesar de todas as mudanças que aconteceram, né, apesar de todos os avanços que aconteceram na própria polícia militar e também na polícia civil, nós temos que constatar que isso é uma verdade. Me diga uma coisa, do ponto de vista hoje, vamos ter um estado como Alagoas, qual é o contingente de policiais civis e o contingente de policiais militares? De policiais civis, ao todo, nós temos em volta de duas mil pessoas, duas mil policiais civis, entre homens e mulheres, mas, óbvio, posso dizer a você que essas duas mil pessoas não estão trabalhando nas ruas e nas delegacias. Muitos estão cedidos para a segurança de político, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para a segurança de particulares. Então, é um contingente bastante reduzido para a gente, principalmente, ter a capacidade de investigar, principalmente, os crimes de homicídios ocorridos aqui, que Alagoas, durante muitos anos, durante décadas, a gente liderou o número de homicídios no Brasil. Então, esse número é bastante pequeno e que é mais difícil ainda, porque a gente trabalha separado da polícia militar. O Brasil é o único país do mundo que tem esse modelo de polícia civil e de polícia militar. Então, na polícia civil, nós temos duas mil pessoas e, na polícia militar, nós temos em torno de sete mil pessoas, sete mil policiais militares. Eu já vi uma das conversas que eu tive com um delegado, uma vez, ele chegou a me confidenciar de que, às vezes, para se elucidar crimes, os peritos, às vezes, fazem o verdadeiro malabarismo para poder conseguir, porque falta o que se chama de mais elementar em termos de condição para a polícia civil, para ela elucidar um caso. E ele me citou, eles casos, além do problema de viatura, que esse é um problema que todos conhecem, mas ao ponto de você, às vezes, ter que improvisar na coleta de uma digital, porque ele disse que ele só já teve caso de fazer improviso para tirar a digital do cara que não tem nem a tal da coisa para tirar a digital. Falta até isso. É verdade essa coisa? É verdade, né? A polícia, embora a perícia tenha avançado em alguns aspectos, mas um caso recente, acho que uns três anos, uma investigação de um homicídio de uma pessoa na cidade de Rio Largo. Nós fomos para o local de que a casa estava fechada e nós entramos com a perícia. E a cena, o local do crime, tinha lá, tudo indicava que tinha duas pessoas ali, não só a pessoa morta. Porque em cima da mesa, Mário, tinha uma cerveja e dois copos. Um computador estava aberto, tinha copos, dois copos. Então, tudo indicava que aquilo ali existia mais de uma pessoa na cena do crime e o que imediatamente eu fiz, antes da própria perícia chegar, foi notar isso, eu isolei o local e quando os peritos chegaram, eu falei, mostrei o local, os peritos recolheram o material, os copos e o computador para fazer a digital e eu esperava que fosse colhido o material genético dos copos ali presentes. e isso depende muito da investigação. Nós fizemos a investigação, nós encontramos um provável autor e nós queríamos fazer essa comparação genética dos copos encontrados na mesa da residência dessa pessoa que foi morta. Infelizmente, o convênio, tinha um convênio com a UFAL que foi que o governo não renovou. Então, falta muitos materiais para a perícia e também provas técnicas. A gente da Polícia Civil, principalmente na investigação de homicídios, infelizmente, a gente depende muito da testemunha e as pessoas têm medo de testemunhar. A gente tem que fazer um convencimento e às vezes tem até que proteger. Em alguns casos, a pessoa não consegue nem testemunhar. De forma que essa necessidade de se aprimorar as provas e se buscar mais provas técnicas é extremamente necessária. mas essa carência de material é muito grande. É muito grande, mas também o maior problema não é esse. O maior problema, Mário, é a gente priorizar a investigação de crimes contra a vida. Em Alagoas, a gente não prioriza. E no Brasil também. Então, para você ter uma ideia, no Brasil, para você ter uma ideia, de cada 100 pessoas mortas, assassinadas no Brasil, a polícia só chega à autoria de apenas 8% desse crime. é um número terrível para a polícia civil, que a gente precisa encontrar meios de saber o porquê que isso está acontecendo, porque é uma tragédia. Esse número gera impunidade e a polícia é muito questionada na sua eficiência quanto a isso. mas aí leva-se em conta o problema das condições, que são precaríssimas. Só uma pergunta, esse convênio pelo menos foi reativado? Eu não tenho notícia se o convênio com o departamento da UFAL, que é um dos melhores do Brasil, foi renovado. Mas na época, nessa época, o contrato acabou e não foi renovado. tudo indica que o Instituto de Criminalistas de Alagoas trabalha sem a possibilidade de fazer o estudo do DNA, que é fundamental para a gente, para a investigação de um homicídio e outros crimes. Uma pergunta que me veio à cabeça, como você falou do número de assassinatos, eu acho que nós devemos estar chegando aos mil assassinatos em 2016, ainda estamos no mês de setembro. Tem uma velha discussão que alguns levantam, afirmam que teria havido uma diminuição no número de assassinatos. Por outro lado, tem algumas informações também de que poderia estar havendo uma maquiagem. Você tem alguma coisa sobre isso? Realmente, caiu o número de assassinatos ou tem uma maquiagem? Eu não diria que existe uma maquiagem. Eu acho que a gente já venceu esse período de maquiagem no número de homicídios. Eu acho que o Estado, que é a sociedade, já avançou bastante para a gente garantir que não há uma maquiagem para mostrar que houve uma redução no número de homicídios. Eu acho que não. O que aconteceu no ano de 2015 foi uma pequena redução, uma redução do número de homicídios, que não é do ano de 2015, não é desse governo atual, que já vem ocorrendo desde 2011. Aconteceu desde 2011 um plano Brasil Mais Seguro, que é um programa, junto com o governo federal, que foi colocado muito dinheiro aqui e junto veio a Força Nacional, a perícia, que você tanto fala, vieram peritos de fora para ajudar os peritos alagoanos que não tinham condições. Então, desde 2011 até esse ano, aconteceram pequenas reduções. Pequenas reduções. Então, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida que tenha essa maquiagem. Mas essa pequena redução não significa que a gente deva comemorar nada, porque a gente pode, às vezes, de um ano para outro, aumenta um pouco, no outro ano, diminui. Então, são variações. E o número ainda continua bastante alto. Mais de 1.800 pessoas são assassinadas em Alagoas. E esse modelo, e esse modelo policial que está posto, de duas polícias divididas, entre a polícia militar, que existem duas polícias na polícia militar, a polícia dos oficiais e a polícia dos praças. E a polícia civil também. Existe a polícia dos delegados e a polícia dos agentes e escrivões. Então, esse modelo separado e esse modelo militarizado de polícia, que é a polícia que a população vê na rua, ela não está conseguindo fazer esse enfrentamento qualificado. E que mostre para a população que ela possa se sentir mais segura a cada ano que passa. E isso é agravado, Mário, já que você, no início da conversa, a gente falou sobre as entrevistas que você estava fazendo com jornalistas, o jornalismo em Alagoas, nesse aspecto, é uma tragédia. A mídia policial, os programas de polícia, eles alimentam essa sensação de impunidade, eles anestesiam a sociedade e fazem com que as pessoas se acostumem com a violência que vêem meio-dia quando estão na hora do almoço ou em casa, no descanso ou no trabalho. De forma que essa questão dos homicídios e a forma como a polícia se organiza, ela não tem sido capaz de avançar nessas questões. Veja, tem uma, eu só estou insistindo um pouco nisso, é lógico que nós no segundo bloco vamos discutir a questão da polícia militar propriamente dita, mas tem uma informação que eu não sei se outros estados, eu já vi inclusive dizer que outros estados não adotam esse método, mas, por exemplo, se um cidadão, uma cidadã, ele é, ele é, recebe uma arma, aliás, uma arma branca ou alguém lhe utiliza, a pessoa fica ferida, cai ou se não um tiro. Então, se essa pessoa morrer no local, ela vai para as estatísticas como assassinato. Mas se por acaso o SAMU chegar, pegar essa pessoa, botar na ambulância e no trajeto ou mesmo no hospital, se ela vier a falecer, ela não cai nas estatísticas de assassinato e sim de morte, como é que chama? É morte, agora me deu um branco. Desão corporal, signo de morte. Trata, ela recebe uma outra denominação nas estatísticas. É, é, morte clínica. Morte clínica. Morte clínica. Esse termo, morte clínica, então, quando eu fiz aquela pergunta anterior a você sobre se há uma possibilidade de que essa, de que um cidadão, uma cidadã que ela é abordada, leva um tiro. Então, ele não morreu no momento, mas ele foi atendido, né? Ou seja, uma melhora do atendimento de urgência e emergência, mesmo que o cara venha a falecer depois e levar as estatísticas como morte clínica, né? isso tem aumentado porque essa é uma discussão que se levanta. Aqueles que argumentam de que pode estar havendo, ou seja, esteja havendo uma certa manobra nessas dados, argumentam por esse viés. Você tem alguma informação sobre isso? Como é que isso... Maria, eu fui chefe da delegacia de homicídio de Maceió durante dois anos, chefe de operações. A gente participava da coordenação de mais de 100 policiais. Quando acontecia um fato em que um indivíduo morria no HGE, a nossa equipe se deslocava para o HGE da mesma forma que a gente se dirigia para um local de crime. e a gente trata a questão como se fosse um homicídio. Como se fosse um homicídio. Se ele morrer durante a ambulância fazendo socorro ou ele morrer no hospital, é tratado sim como homicídio. O que pode acontecer é da pessoa ficar no HGE ou em algum hospital do Estado durante vários dias, ela vai morrer, a tipificação que ela entra não é uma questão jurídica, não é uma questão de mascarar o número, ela vai entrar como lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte, que não é propriamente ela pode ser de acordo com a investigação ela pode ser um homicídio, mas também ela pode ser enquadrada como lesão corporal seguida de morte. O que a gente pode dizer é que a pessoa que morre no socorro da ambulância ou que morre no hospital, na maioria das vezes a equipe ou nós temos um posto policial no HGE formado de policiais civis e militares, eles comunicam a central de polícia e a central de polícia comunica a gente várias vezes, quase que semanalmente e a gente vai fazer o local de crime que a gente chama no HGE. Então, eu acho que não existe essa possibilidade de mascarar. ou ela entra como homicídio ou como lesão corporal seguida de morte. Agora, se ela der entrada no hospital e a família não informar que essa pessoa sofreu uma violência, ela pode entrar como um acidente de trânsito, né? Talvez ela não entre. Ela não entra como homicídio nem como lesão corporal de morte. Mas isso é um número bastante pequeno, né? Na maioria das vezes a gente trata ou como homicídio como lesão corporal seguida de morte. Pois é. Estamos conversando com Ascanio Correia, diretor do Sindipol e estamos aqui discutindo nesse segundo bloco conversando com ele sobre a desmilitarização da PM. Voltamos já já. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora, querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Criaram um projeto de lei que pretende tirar o pré-sal das mãos dos brasileiros e entregá-lo a empresas de outros países. Não podemos deixar que os deputados joguem sujo com o nosso futuro. Pressione o seu deputado a votar contra. Chegou a sua vez de dar as cartas. Pois é, voltamos com o segundo bloco do programa Fora de Pauta entrevistando Ascânio Corrêa, ele que é diretor do Sindipal e estamos discutindo aqui a questão da desmilitarização. É difícil até de falar, da PM. Ascânio Corrêa, na verdade, Ascânio, antes da gente tratar dessa questão, eu gostaria só da gente fazer uma pequena reflexão sobre essa questão do papel da sociedade de um país que ele pode avançar até na sua tecnologia do ponto de vista de desvendar crimes. mas uma coisa assustadora eu estava lendo eu acho que foi no ano passado uma coisa que me deixou assustado mesmo a sociedade norte-americana sendo um dos países que dispõe de toda essa tecnologia mas você tem uma sociedade com cerca de 400 milhões de pessoas e 2 milhões e meio serem presos ou seja, 5 vezes mais de que a população carcerária brasileira é uma coisa assustadora isso aí eu até costumo brincar de vez em quando eu posto lá na minha rede social dizendo um país que tem uma estátua da liberdade daquele grande e com 2 milhões de pessoas presas presos comuns não são presos por outras questões envolvimento assassinato por roubo eu digo que é uma sociedade doentinha um negócio desse porque é uma sociedade que se diz que a sociedade das oportunidades da livre concorrência e tudo mais que é o símbolo de uma sociedade de uma potência econômica no entanto sua sociedade sua população carcerária é 2 milhões de cacetados quase 2 milhões e meio 2 milhões e uns 400 e não sei eu fiquei assustado e formada na sua maioria de negros exatamente e pobres e que o número de negros no número geral da população americana não chega nem a 10% então esse primeiro lugar nas estatísticas de encarceramento nos Estados Unidos mostra que é uma sociedade também muito desigual e que é muito seletiva porque eles encarceram a maioria são negros ou de origem latinas e principalmente pobres e eles também apesar de toda tecnologia eu falo muito com os meus colegas da polícia que a gente quando eles dizem a gente precisa vigiar a fronteira vigiar a fronteira brasileira sim a gente tem que vigiar a fronteira brasileira mas os Estados Unidos tem a CIA tem o FBI tem o CSA tem aquele pessoal do cinema tem as melhores polícias do mundo e é o maior consumidor de droga do mundo de cocaína de maconha e de outras drogas então essa sociedade idealizada é idealizada no cinema mas na prática ela apresenta distorções muito sérias e não é aquilo que a gente se imagina a terra da liberdade da oportunidade não é a terra de liberdade e oportunidade para alguns e um detalhe interessante você falando aí me lembrou também um outro dado os Estados Unidos tem cerca de 200 ou é de 200 190 e pouco 200 bases militares espalhadas pelo mundo dessas 8 na Colômbia o argumento das 8 bases militares na Colômbia é para combater o narcotráfico e a Colômbia continua produzindo e o maior consumidor são os Estados Unidos exatamente na verdade é uma contradição tremenda é uma contradição e assim completando o meu raciocínio que eu não concluí quer dizer com toda essa tecnologia americana eles não conseguem impedir que as drogas que os cartéis de droga entrem lá mas agora eles deram uma mudança no foco eles começaram a tratar essa questão da droga diferentemente de Richard Nixon que era um presidente lá da década de 60 70 que determinou a guerra das drogas no governo Obama agora alguns Estados dos Estados Unidos estão fazendo o processo de legalização de legalização da maconha e isso tem o efeito de diminuir a criminalidade em algumas regiões no caso do Uruguai também no caso do Uruguai também ou seja é o Estado dizendo a gente não tem como controlar as fronteiras e as pessoas usam droga então é melhor que o Estado isso é o pensamento americano e do Uruguai é melhor que o Estado saiba quem é que está utilizando essa droga possa cobrar o imposto na venda dessa droga que esse imposto seja revertido ou para o tratamento e para o enfrentamento do tráfico e do tráfico que mata então eles mudaram agora o enfoque talvez isso sirva de exemplo para o mundo todo porque quando os Estados Unidos começam a fazer uma coisa muitos outros países tendem a imitar tendem a imitar então o Uruguai que larga na frente com essa iniciativa faz com que nós da sociedade brasileira possamos questionar essa questão da legalização da droga será que o melhor método de enfrentar a droga é apenas o enfrentamento da polícia será que não existe outro método mais racional que gere menos sangue nas ruas porque a maioria das pessoas Mário mais de 50 mil pessoas que morrem no Brasil todos os anos é decorrente desse tráfico e eu digo para os meus amigos eu nunca vi ninguém morrer de fumar maconha eu nunca vi ninguém morrer de fumar maconha então é preciso que a gente debata isso com a sociedade não estou dizendo que droga é bom a maconha faz mal a droga faz mal mas qual é o melhor método bom então os americanos estão modificando se eles vão ir ao Uruguai e outros países do mundo na Europa em Portugal na Espanha na Holanda o Chile também o México estão mudando esse tipo de combate que faz com que a gente repense essa estratégia pois bem vamos então ao famoso tema da desmilitarização acaba tem que ser insistente da polícia militar o que vem ser isso na verdade esse debate que já vem já de um certo de um certo período para cá esse debate ele tem se intensificado esse debate ele aflorou desde 2013 quando houveram as manifestações de rua e a polícia reprimiu fortemente no início então a sociedade ou a parte da sociedade principalmente da classe média se questionou que polícia nós queremos que polícia nós queremos qual é a polícia que serve a democracia a desmilitarização é uma tentativa dos especialistas em segurança pública e também de gestores da segurança pública de cortar totalmente os vínculos com o exército com o exército brasileiro como eu afirmei no início da entrevista tem lá dizendo na Constituição que a polícia militar é força auxiliar do exército reserva do exército e isso por causa de outras leis obriga a polícia militar a ter uma hierarquia uma disciplina um código muito rígido que trata principalmente principalmente os praças os cabos os soldados os sargentes de uma forma desumana de uma forma desumana a pessoa pode ser presa por estar com coturno sujo quer dizer e outras coisas absurdas absurdas você desrespeitou uma pessoa um oficial você pode ser ser preso basta não dar continência exatamente e outros detalhes se o policial não estiver de bom humor tem outros absurdos no código e também o treinamento militar a formação de um policial militar por mais que existam aulas de direitos humanos nas academias de polícia o treinamento militar ele embrutece a pessoa esse treinamento humilhante que se recebe nas academias de polícia para que a pessoa consiga enfrentar a criminalidade o treinamento é quase que um treinamento de guerra é um treinamento muito parecido guarda algumas semelhanças com o exército e a polícia civil a polícia que é civil em todo o mundo não é militarizada ela é uma polícia que deve servir para a democracia no enfrentamento do crime até o criminoso tem direitos até o criminoso tem direitos e essa formação militar essa hierarquia militar essa disciplina rígida ela desumaniza desumaniza então a desmilitarização é uma tentativa de cortar os vínculos com o exército e modernizar o o seu código disciplinar e o terceiro aspecto é não tratar o militar com privilégio por exemplo o militar que matar uma pessoa ele é julgado por homicídio mas os outros crimes ele é julgado por uma justiça militar então existe uma tendência muito corporativista por exemplo se um jornalista bater se houvesse uma justiça dos jornalistas ou dos agrônomos teria uma uma tentativa de muito corporativismo de proteger os abusos então o que a gente vai ver é que a gente tem que acabar com a justiça militar que privilegia privilegia que protege que protege os abusos dessa polícia os abusos dessa polícia que diariamente acontece de norte a sul do Brasil então essa essa desmilitarização ela é querida pelos policiais militares que estão na base por mais de 70% dos policiais militares em pesquisa realizada pelo ministério da justiça querem essa essa desmilitarização só que esse processo ele é impedido pelos oficiais e também pelos governos os governos estaduais que comandam as polícias eles precisam na maioria das vezes de polícias fortes de polícias que cumpram ordens e de polícias que cumpram determinados objetivos que 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 se fosse uma polícia mais democratizada a polícia não faria essa coisa então a desmilitarização vai ela começa é um processo que começa por essa essa total rompimento com com qualquer semelhança do treinamento do exército com a formação com a hierarquia com a disciplina porque a disciplina não ajuda em nada Mário é o policial que está lá na rua o que o policial precisa ter na rua é a formação para entender os problemas em que ele está onde ele está trabalhando a disciplina a hierarquia não ajuda a ordem unida não ajuda o policial militar ele precisa ser qualificado para que ele possa entender a dinâmica da criminalidade na sua cidade no seu bairro que ele possa atuar junto com a população para enfrentar isso da melhor forma tu acha que essa questão já no processo de formação militar da polícia militar ele já detupa um pouco isso com certeza com certeza existem vários depoimentos de policiais militares e isso é sentido na prática na rua isso é visto na rua recentemente nós tivemos casos que a polícia civil está investigando em que numa abordagem foram mortos dois adolescentes excepcionais lá no vilagem Campestre e um pescador que ia passando para ajudar num desentendimento que houve também foi morto recentemente também um agente penitenciário foi morto pela polícia numa abordagem feita aqui num bar que existia aqui no centro do comércio e outros problemas e outros problemas nós temos casos de Davi da Silva que foi um menino que a polícia investigou que a polícia civil investigou que foi encontrado no meio da rua com outro com outra pessoa esse menino foi levado e nunca mais foi encontrado e a polícia civil indiciou esses policiais militares por esse abuso por homicídio e ocultação de cadáver então esses abusos começam na formação e são sentidos principalmente pelas populações mais pobres na periferia esse temor e isso é uma tragédia porque a população precisa confiar na polícia a população precisa ter a garantia de que falando dando alguma informação para um policial essa informação não vai ser desvirtuada que ele não vai ser vítima porque deu uma informação então é necessário que a polícia reveja a sua formação acabe esses códigos militares essa hierarquia porque essa não é a melhor forma de se enfrentar a criminalidade na rua eu fiquei impressionado com as informações que eu tenho por exemplo até desses preparos dessas tropas de choque como é o processo de formação dele chega a ser estarecedor por exemplo eu vi casos informações que eu tenho de que durante o treinamento você pega o próprio treinamento militar deles um erro que eles cometem durante o período de treinamento eles são punidos com coisas assim inacreditáveis de treinamento ou seja punição com tortura punição com tortura porque você pegar um policial por uma limitação um problema que ele venha ter ele ser o último enfim tudo tem punição na disputa então é uma tensão do começo ao fim você chega você tem que ser espancado por vários deles se você for o último você se por acaso não conseguir não tiver resistência para determinados com determinado tempo né que lhe coloca você é obrigado a sentar ou deitar né totalmente pelado numa numa como é que se diz num asfalto em plena meio dia né você ter queimaduras então eu vi relatos que fiquei estarecido isso sendo uma prática corriqueira de treinamento militar um cara desse quando sai na minha compreensão isso não significa dizer que é preparo né não o que você você dizer que você preparar um policial para ele ele ter resistência para ele ter conseguir ter a inteligência de decidir num determinado momento uma determinada ação isso é uma coisa mas você dá um tratamento de formação do cara esse cara quando vai para a rua o primeiro que ele pega ele desconta Mário essa é a lógica da guerra né essa é a lógica do exército o exército é treinado para isso o exército é treinado para matar né então não tem a necessidade da polícia replicar reproduzir os estatutos os regimentos do exército então esse sofrimento essa humilhação e olha Mário não é uma coisa específica das tropas especiais do BOP ou das tropas de choque mas o filme tropa de elite é um bom exemplo disso mas isso não acontece só com as tropas de elite nós temos a rádio patrulha né e são trabalhadores valorosos são policiais militares valorosos que você liga o 190 o pessoal aparece para fazer o socorro para fazer o enfrentamento mas o treinamento de um policial da rádio patrulha recentemente teve uma seleção em que foram selecionados mais de 60 policiais e no treinamento só restaram 23 é um treinamento bastante degradante e humilhante e como você falou o policial vai querer aplicar na rua o que ele aprendeu na formação é o treinamento militar então imagine você um jovem negro um jovem pobre da periferia que esteja passando com um grupo de amigos numa esquina seja abordado pela polícia dessa forma e pergunte ao ser abordado com mão na cabeça pergunte por que eu estou sendo revistado então esse jovem pode sofrer alguma agressão às vezes não porque nem todos os policiais eles agem assim eles têm a capacidade também de discernir o policial não é simplesmente ele não reproduz não reproduz automaticamente ele tem a capacidade ética de não fazer mas o treinamento dele potencializa esse tipo de ação que é a agressão que é o desrespeito ao direito que é o direito e na democracia todos somos iguais eu acho que inclusive há uma certa confusão entre o preparo da abordagem que pode ser necessário ser feito em uma determinada localização com esse tipo de tratamento que o cara recebe eu vou dar aqui um exemplo que eu vivenciei um não eu vivenciei uns quatro ou cinco exemplos que assim demonstra claramente a fragilidade e aos erros que são cometidos eu era secretário de agricultura e eu estava vindo não me lembro de onde no interior e um rapaz que trabalhava com a gente servidor e quando eu terminei eu disse não vamos fazer o seguinte vamos guardar o carro na secretaria e eu pego meu carro e vou deixar em casa mais do que justo o cara que passou o dia todo dirigindo eu fui levar ele em casa não era para ele e eu fui assim fiz quando eu cheguei ele disse ele chegou Mário vamos tomar um cafezinho minha mulher vai fazer um cafezinho e eu no nosso honra tomar um cafezinho e tal enquanto estava tomando eu vi uma gritaria o lá vem aquele rolo e o que foi isso aí na gritaria ele disse não sai não não sai não o cara já acostumado eu saio aí vi presenciei a cena de vários policiais espancando crianças assim mandando entrar mas espancando e o tipo eu não estou acreditando se anda já queira o local aí eu fiquei e o cara vem de lá para cá eu estava de bermuda já tinha já tinha me trocado e tal a forma como o cara me abordou né o cara já foi me dando um tapa no 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 mandando eu entrar quando o oficial viu que eu era secretário o cara na mesma hora deu voz de prisão você vê na cabeça do cara daí era aquele ele cometeu um erro e o outro de forma também arbitrária né porque se ele tivesse feito mandado prender ele tinha que mandar prender os meninos e não porque eu era um secretário de estado então eu vivenciei uma cena dessa então o cara o oficial imediatamente mandou deu voz de prisão ao policial coitado porque deu uma mãozada ele vinha fazendo aquilo já durante com vários pessoas né no bairro e o cara chega assim não queria saber né pá bota aqui bota pra dentro e eu continuo ele lá vem ele me prender aí o quando o oficial vem e ao invés de me prender que ele queria ele que foi preso eu disse solte o cara você solte o policial ele está fazendo isso porque vocês estão mandando e fica parecendo que existem pessoas que podem sofrer isso né e outros não né de um determinado perfil exatamente porque naquele momento eu era secretário de estado então o cara imediatamente o oficial ao ver a abordagem que ele fez queria prender o cuidado disso não vocês tem que corrigir vocês estão fazendo isso com a população que fizeram comigo exatamente esse é um tipo de uma prática rapaz inaceitável né que a sociedade não aceita que um filho seu seja tratado dessa forma a sociedade a classe média às vezes que apoia uma polícia truculenta quando um filho seu é agredido dessa forma ela vai reclamar do seu direito ela sabe sabe onde onde estribuchar onde reclamar né ela vai ela vai agir só pra gente fazer um registro Mário quando você foi secretário de segurança no governo de agricultura de agricultura exatamente nós tivemos os primeiros avanços numa política de de direitos humanos na polícia militar com Pedro Montenegro com Evaraldo Patriota com Delson Lira a criação do núcleo de de gerenciamento de crise exatamente um exemplo um exemplo fantástico aquele núcleo de gerenciamento de crise que muitos governos colocam nesse mundo em que a polícia militar foi premiada em Brasília no ano 2000 inclusive eu fui foi um prêmio e começou um processo que embora muito restrito 2003 embora muito restrito a um grupo mas que esse grupo poderia enraizar na polícia trazendo outros frutos esse processo foi cortado esse processo foi cortado ele continuou no governo Ronaldo Lessa mas bastante limitado e agora no governo Renan Filho a gente tem um recrudescimento de uma autorização política pra uma polícia ser mais violenta não é atua Mário que no ano 2014 nós tivemos quatro mortes 40 mortes decorrentes de ação policial em 2015 com o novo governo nós passamos de 100 então houve esse aumento desse número de pessoas mortas pela polícia que é um número bastante preocupante bastante preocupante e que esse processo precisa ser retomado nesse processo de humanização da polícia mas que passa necessariamente por mudanças em Brasília no Congresso Nacional não são soluções somente aqui no Estado pois é nós estamos encerrando essa conversa excelente aqui com Ascane Corrê que é diretor do Sindipol e que lamentavelmente a gente está chegando no nosso tempo de conversa mas a gente só tem a agradecer a presença do Ascane e passa a palavra para as suas considerações finais eu agradeço Mário eu agradeço e convido os movimentos sociais os sindicatos a sociedade a igreja a debater questões de segurança pública essa é uma questão fundamental para a consolidação da nossa democracia ou melhor uma semidemocracia depois do golpe eu agora não sei nem que mais regime a gente está vivendo mas é um regime de exceção a gente devido aos problemas sociais de desigualdade já é uma semidemocracia e agora nós tivemos um golpe na democracia que nos atinge que vai vir que ameaça vir pautas regressivas para os trabalhadores nos aspectos de direitos e também de uma polícia ser violenta de forma que eu convido a sociedade a procurar se informar para que a gente possa construir outra polícia uma polícia que a gente possa sentir confiança e que a gente tenha o direito à vida principalmente no estado de Alagoas garantido de todas as formas e uma polícia cidadã e uma polícia cidadã pois é estamos encerrando aqui com Fora de Pauta nessa entrevista excelente aqui com Ascanio que é diretor do Sindipol a gente só tem a agradecer desse tema que é fundamental para a sociedade brasileira e Alagoas um abraço a todos e até a próxima semana e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti